Seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio dos Lopes iniciou na quarta-feira 16 no povoado Lagoa Nova o projeto Ação Itinerante, cujo objetivo é levar aos povoados polos informações sobre os serviços socioassistenciais, atendimento psicológico, tarifa social, carteira do idoso e de jovem, atendimento de BPC, palestras educativas, passe livre para estudantes, inclusão e atualização do Cade Único, distribuição de cestas básicas e enxoval para mães gestantes. E o nosso objetivo principal é ofertar todos os serviços que são ofertados na sede para os usuários da zona rural. A gente sabe da dificuldade de vocês, nós enquanto equipe volante, eu e Leonara, vamos apoiar 100% a Secretaria de Assistência Social nessas itinerâncias, levar todos os serviços que são ofertados na sede para vocês que têm dificuldade de se deslocar até a área urbana, levando todas as equipes como Cadastro Único, CREAS, a Secretaria de Assistência e CREAS, os benefícios socioassistenciais. E o nosso objetivo é ofertar um serviço de qualidade a vocês que também fazem parte da população de São Dondonho dos Lopes. Uma ação itinerante que promove benefícios de cesta básica para o povoado, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que já têm o seu cadastro, também tem a questão do cadastro, que está sendo realizado o cadastro do Vale Gás e também promovendo melhorias para o nosso povoado. Agradecer também ao prefeito Bigu, que essa é uma ação dele também de estar contribuindo. A ação foi realizada na unidade integrada Gonçalves Dias, onde atendeu mais de 200 pessoas, promovendo cidadania e muita alegria pela quantidade e qualidade dos serviços oferecidos de forma rápida e eficiente. Acredito que hoje a gente fez mais de 150 cadastros, entre atualizações, carteira do idoso e algumas atualizações de BPC no Cadastro Único. Foi só sucesso hoje. Momento de grande relevância para o nosso povoado, porque a gente vê que as pessoas estavam precisando desse momento. Então estamos muito felizes, a escola está muito feliz, nosso povoado, a gente vê no rosto das pessoas a felicidade. O projeto Ação Itinerante, já na sua primeira edição, chega mostrando toda a sua importância diante das pessoas que precisam dos serviços, mas tem dificuldades para se deslocar até a cidade e buscar o atendimento oferecido pela Secretaria de Assistência Social. É, o projeto Assistência Itinerante dentro do povoado Lagoa Nova foi sensacional, fomos bem recebidos. Trouxemos toda a nossa equipe técnica da assistência e os centros de referência da assistência, CRAS e CRES. E uma equipe muito comprometida com os nossos usuários, os serviços estão sendo ofertados da melhor maneira possível e o povoado Lagoa Nova abraçou essa causa, graças a Deus. Ganhei uma cesta básica e um kit de banheiro, bolsa. Gostei muito. Muito bom. Muito bom. Recebi muita coisa, gostei. Obrigado.